Eu quero fazer um convite, um convite para todos os pastores da Assembleia de Deus de todo o Brasil. É o seguinte, assim como, segundo a doutrina que vocês pregam, assim como o Abisalão fez com o rei Davi, o seu pai, eu quero convidar todos os pastores da Assembleia de Deus do Brasil para trazerem a esposa de vocês, a mulher de vocês, para fazer sexo comigo, com o profeta Bel. Amém. Povo de Deus, povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Erick Ribeiro. Deus já agradeço a tua presença aqui. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Deus escrito, eu amo vocês. Meus amados, eu tinha que fazer um vídeo sobre isso. Eu tinha que fazer um vídeo sobre isso. Esse profeta Bel já está passando de todos os limites, tá certo? Vamos ouvir aqui o que ele falou. o desafio que ele fez para os pastores da Assembleia de Deus, tá certo? Porque, segundo o Bebel, adultério é a mesma coisa que Brasfimar contra o Espírito Santo. Não tem perdão para quem cai no adultério, tá certo? Segundo ele, veja só, o palavreado é escroto aí, tá bom? Mas a gente tem que colocar aqui para desmascarar esses homens, que ele se diz que é da sã doutrina e prega a sã doutrina, a doutrina da salvação. Aí você veja o palavreado desse cidadão, peço até perdão a vocês, mas a gente vai ter que colocar aqui, meus amados. Tem que colocar aqui, porque isso é uma vergonha, isso é inadmissível. Entendeu? Uma coisa é você refutar, não concordar com o pastor da Assembleia, da Deus é Amor, da igreja católica, o padre da igreja católica, outra coisa é você ofender e de respeitar, mandando os pastores trazerem as mulheres dele para ele... Veja só, o absurdo que esse cidadão fala aí, tá certo? E eu vou descer um comentário aqui, com respeito aqui, em nome de Jesus, para não me rebaixar o nível dele aí, tá certo? Ouça isso aí. Paz do Senhor a todos, profeta Bel, mais uma vez gravando, pregando a verdade genuína para a salvação de todo aquele que crê. O tema de hoje são os pastores da Assembleia de Deus do Brasil. Os pastores da Assembleia de Deus do Brasil, eles pregam, dizendo que se alguém adulterar e se se arrepender de todo o seu coração, será perdoado, Deus vai perdoar. Pronto. Não é os pastores que pregam, é o que está na palavra. Então, os pastores que falam isso, pregam isso, estão pregando o que está na palavra. Ô, meu amigo, você não viu Davi, não? Davi não caiu no adultério, não se arrependeu, Deus não perdoe-lo. Aquela mulher que foi pega no adultério, Jesus fez o quê? Diz o quê a ela? Filha, vá e não peque mais. Eu sei, profeta, que você quer aparecer de todo custo, quer ficar famoso de todo custo. Aí cada fala sua é destilhando ódio, vingança, discurso de ódio, para chamar atenção, palavras chulas. É, meu irmão, com a boca suja aí, fazendo essas coisas aí, para chamar atenção de todo jeito aí. E o senhor, meu querido, vai se complicar, viu? O senhor vai acabar se complicando, viu? O senhor não tem nem respeito pela sua própria esposa, meu irmão. Está certo? Ouça aí, meus amados, o que ele falou. Vai lá. De bem atenção nesta doutrina. Os pastores da Assembleia do Brasil pregam dizendo que se alguém adulterar e se arrepender de todo o coração, Deus perdoa. Gravem bem esta palavra. Por isso, eu quero fazer um convite. Um convite para todos os pastores da Assembleia de Deus de todo o Brasil. É o seguinte, assim como, segundo a doutrina que vocês pregam, assim como o Abisalão fez com o rei Davi, o seu pai, eu quero convidar todos os pastores da Assembleia de Deus do Brasil para trazerem a esposa de vocês, a mulher de vocês, para fazer sexo comigo, com o profeta Bel aqui, ó. Eu quero transar com a mulher de vocês, todos os pastores da Assembleia de Deus do Brasil, porque segundo a doutrina que vocês pregam, se eu me arrepender de todo o meu coração, eu vou ser perdoado por Deus. Então, fechou. A Bíblia Sagrada diz que vocês têm que viver o que vocês pregam. Que a pessoa tem que pregar uma coisa e viver. Viver, vivenciar. Para vocês viver o que vocês pregam, vocês vão ter que topar a minha proposta. Está aí, ó. Eu, baseado na doutrina que vocês pregam, eu quero transar com a mulher de todos os pastores do Brasil da Assembleia. Principalmente da Assembleia. E de todos aqueles que concordam também com essa pregação da Assembleia. Tragam as mulheres de vocês aqui para o profeta Bel e eu vou transar, fazer sexo com todas elas, como fez Abisalão, filho do rei Davi. Segundo a doutrina que vocês pregam... Tu visse o fim de Abisalão, filho do rei Davi. Tu visse... É. Abisalão, meus amados, achou que era o máximo. É. Agora, as mulheres, as concubinas de papai, eu vou passar todas elas. Veja só. O que aconteceu com ele? Davi adulterou, mas se arrependeu. E Deus perdoou. Abisalão fez o quê? Foi nessa. Cometeu adultero também. Aí começou a passar as concubinas do pai. Qual foi o final de Abisalão? E Davi ficou onde? Hã? Davi voltou para o trono. Por quê? Porque se arrependeu de todo o seu coração. Abisalão, não. E o fim de Abisalão foi triste. Foi ou não foi? Está aí na palavra. Entendeu? Esse foi o fim de Abisalão. Aí vem esse cidadão aí, que saiu lá da igreja. Deus é amor. que nem eu sempre repito aqui, na igreja de Deus é amor, tem muitas mulheres de Deus, mulheres de oração e homens de Deus. Mas tem esse joio aí. Ele, Júlio César, Nadir, outros e outros aí que saíram da igreja de Deus é amor e fundaram o seu próprio ministério. Porque esses homens não conseguem ficar debaixo de nenhuma autoridade espiritual. eles não conseguem. Eles querem fazer o que querem, do jeito que querem, pregar o evangelho do jeito que eles querem. A palavra de Deus está bem clara lá, que o único pecado que não tem, que não tem perdão, é abraço e uma contra o Espírito Santo. Eu não estou incentivando ninguém a adulterar, mas a palavra de Deus é clara, que Davi adulterou e se arrependeu de todo o seu coração e Deus perdoou. Aquela mulher também. A Bissalão não. A Bissalão pegou as concubinas do pai dele e passou tudo. Depois, qual foi o fim dele? Hã? Entendeu? A mesma coisa é cidadão aí. O cara é casado, tem sua esposa e falando uma barbaridade dessa. Veja só que coisa ridícula. Passando vergonha, que isso é uma vergonha, está se achando que está ao máximo e o pior de tudo é pessoas... Eita, meu Deus, começou a chover forte aqui, viu? Pessoas concordando com isso. E lá embaixo, dando amém e glória a Deus. Aí, depois, essas pessoas vêm aqui no meu canal. Tem que viver em santidade. Vou falar de santidade de quem? Você e Verva Praldino numa barbaridade dessa aí, depois vêm aqui no canal falar de santidade? Que hipocrisia é essa? Que nem eu ouvi aqui no comentário aqui, eu vejo no comentário, né? Porque eu não sou de estar discutindo com ninguém, eu dou o coraçãozinho e pronto. Vê só. Aí, manda você pregar a palavra de Deus. Vejo falar da vida dos outros. Quando os pastores estão aí, em cima do altar, arriando a lenha nos outros aí, estão pregando a verdade. Quando a gente daqui vem pregar contra os falsos profetas, a gente é fofoqueiro. Olha só. Quando os pastores usam o altar, o altar lá, para ficar dando indireta, para um e outro, soltando indireta, estão pregando a verdade. Ninguém pode mais pregar a verdade. Pregar contra os falsos profetas, não é pregar a verdade, não? Ah, pregar a verdade para vocês é só quando eu subo no altar para dar lapada no ímpio, né? Falar do ímpio, né? Vai ler 1 Coríntios, capítulo 5. E o apóstolo Paulo chega na igreja exortando lá, cajado lá, viu? É, combatendo a imoralidade que estava dentro da igreja. E lá no 12 e 13, o apóstolo Paulo diz, o povo de fora, quem julga é Deus. Eu tenho que julgar o que está dentro da igreja, de errado, errado dentro da igreja. É isso aí, viu? Ímpio é ímpio, meu irmão. Tá certo? Ímpio é ímpio. Claro que a gente tem que pregar contra o pecado, tem que trazer a verdade, mas ímpio é ímpio. Pessoas que não conhecem Jesus é pessoas que não conhecem Jesus. Deus vai cobrar o que dela? Vai cobrar mais de mim, de você, ou não é verdade? Claro que temos que pregar contra o pecado e pregar para eles também a palavra de Deus para eles se arrepender. Mas só que quando tiver o pecado dentro da igreja, eu tenho que combater também. É isso aí. Pregar contra falso profeta, contra mentira e contra engano também é pregar a verdade. Também é pregar a verdade. Pregar contra a imoralidade que está dentro da igreja também é pregar a verdade. Denunciar pastor aí que tocava em crianças aí também é pregar a verdade. E hoje ele está no presídio e esse cidadão está indo no mesmo caminho. Isso que ele está falando é o desejo do coração dele, é esse. Isso é o desejo do coração dele. Por isso que ele está destilhando nesse ódio aí. É o desejo do coração dele, é isso. Cometer adultério. Esse é o desejo que está no coração dele. Entendeu? É isso que está no coração dele. Porque o cara casado tem sua esposa tudinho e vem com palavreado desse, mandando os pastores levar a mulher dos pastores para ele. Que respeito o cidadão desse tem para chegar aí querendo pregar sobre santidade. Dizer que a mulher que corta o cabelo é pecado. Está igualzinho o pastor Aleluia, meu irmão. Parece que é irmão gêmeo do pastor Aleluia. Eu não estou dizendo que ele fala o que o pastor Aleluia faz, viu? Mas o pastor Aleluia também pregava muita santidade aqui, viu? Contra a bermuda, contra esmalte. E olha as coisas que ele praticava por trás. Entenderam? Vamos ouvir mais um pouquinho aqui. Eu vou encerrar isso aqui. Deus perdoa se se arrepender de todo o coração. Vejam bem, todos os pastores da Igreja Assembleia do Brasil, eu prometo para vocês que eu vou me arrepender, tá? Depois que eu fazer sexo com a mulher de vocês, eu vou me arrepender porque eu dei crédito à pregação de vocês dizendo, não, irmãos, se adulterar e se arrepender de todo o coração, Deus perdoa. Então, eu quero comer a mulher de vocês porque vocês estão pregando que Deus perdoa. Traz a mulher de vocês aqui para me comer, pastores da Assembleia do Brasil, porque vocês pregam que se se arrepender, Deus perdoa. Olha aqui, aí no finalzinho do vídeo ele diz que está pregando a palavra da salvação. Vê isso aqui, que absurdo. Olha isso aqui. Ouça isso. Prometo que vou me arrepender segundo a pregação de vocês, quero fazer sexo com a mulher de vocês, vocês pregadores da Assembleia que diz que Deus perdoa, basta se arrepender de todo o coração. Pois bem, você tem que viver o que você prega. Traga a sua esposa para mim e eu vou transar com elas e eu vou pedir perdão e vou ser perdoado. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, profeta Abel, levando a palavra da salvação. Que Deus abençoe a todos abundantemente em Cristo Jesus. Profeta Abel, pregando a palavra da salvação. que palavra da salvação tem aí? Hã? Que palavra da salvação tem aí, meus amados? Me diga aí. Qual é a palavra da salvação que tem aí? Isso é uma vergonha, imoralidade, muita falta de vergonha na cara e muita falta de Deus, viu? muita falta de Deus. Podridão pura. Não tem nada de Deus, não tem palavra de salvação, não tem nada. Viu? Tem nada. Isso aí está completamente perdido, completamente perdido, não sabe o que é evangelho, não conhece Jesus. Não conhece Jesus. Entendeu? para chegar num nível desse, você tem que estar muito perturbado e muito cheio do inimigo para chegar num ponto desse, viu? Para chegar num ponto desse. Não conhecer nada de Bíblia, nem pelo menos simples, ele conhece. As palavras dele é só ódio. Você vê as coisas que ele fala da igreja de Deus e amor, é absurdo aí. Chama a esposa do missionário Davi Miranda de Adúltera, humilha a mulher de tudo que não presta, ofende Débora Miranda, Léa Miranda, de todas as palavras podres possíveis, é inacreditável. E as pessoas não vão lá, não falam nada não, não falam nada não. Aí, quando a gente aqui fala de um envelope, as pessoas ficam bravas. Vai pregar a palavra, aprenda. Quando a gente está pregando contra os falsos profetas, a gente está pregando a palavra, viu? Tá certo? Povo de Deus, deixe sua opinião. O que é que você acha sobre isso aí? Deixe sua opinião em nome de Jesus, me ajude, me ajude aqui com sua opinião que é muito importante aqui no canal. Não sou o dono da verdade, viu? Se você concorda com ele, se você não concorda, deixa aí nos seus comentários, viu? Você acha isso correto? Isso é coisa de um servo de Deus? Deus te abençoe. Às 21 horas tem live aqui no canal. Deus te abençoe. E aí Legenda por Sônia Ruberti